Oi! Você me assustou! Eu não escutei você chegando até mim. Como? Você não sabia que minhas asas são muito especiais? As corujas não fazem nenhum barulho com a nua. Isso, para podermos caçar nossa presa sem que ela tenha tempo para fugir. Além disso, nós conseguimos ver no escuro. Isso é muito bom, pois assim não perdemos nenhum movimento ao nosso redor. Como é interessante! Falando nisso, eu fiquei com fome e não gostaria de dormir com a minha barriga vazia. Então, junte comigo. Eu convido você para comer o meu prato especial, a corujosa. Venha até esta árvore onde moro e à noite eu te servirei um dos melhores pratos que você já comeu em sua vida. Como assim? Você não dorme à noite? Não. À noite, eu passo meus alimentos. Então, vamos agora, pois eu estou com muita fome e curioso para sobrear o seu jantar. Seja bem-vindo, Tocano. Vamos jantar. Para a entrada, eu sugiro que você prove um prato delicioso. Rato cinza com molho de terra a vinagrete. Ah, rato! É como o prato principal. Coelho ao alho. Mas o melhor vai ser a sobremesa. Escarpião ou cobra com cobertura de marshmallow. Você escolhe. Ah, não posso. Ah, obrigada, querida coruja, pelo convite para jantar. Eu esqueci de te falar que desde hoje, à tarde, eu estou dirigindo. Obrigada mesmo. Fique bem. Boa noite. Mas como assim? Venha. Você nem experimentou as minhas delícias. Obrigado. Quem sabe qual que dia desses? Bye, bye. Bye.